Olá meus amados, hoje é dia 13 de outubro e é mais um dia que nós estamos aqui com Santa Terezinha, com a Virgem Santíssima, da qual Santa Terezinha era muito devota, mais um dia do nosso projeto Outubro com Santa Terezinha. Como é bom caminhar com ela, como é bom aprender com ela. Ela com tão pouco tempo de vida, com apenas 24 anos, tornou-se uma doutora da igreja. Com tão pouco tempo, com tão pouca idade, ela adquiriu tanta sabedoria, tanta sabedoria, que você olha para uma menina que foi, a vida dela, ela teve os seus dias ceifados, ainda na sua juventude. E você pensa, como pode uma menina tão nova, tão sábia, tão profundamente unida a Jesus Cristo? E é isso que ela nos ensina. E hoje ela nos diz, no seu pensamento, né, olha só. Pensar em uma pessoa que se ama, é rezar por ela. Como é bonito quando a gente quer, às vezes, fazer algo por alguém que a gente ama, e a gente está distante dessa pessoa, a gente não pode estar junto dela. E aí você fala, puxa vida, como que eu posso estar com essa pessoa? Como que eu posso rezar por essa pessoa? E aí você pensa, neste pensamento de Teresinha que nos diz, apenas você pensar em alguém que você ama, você já está rezando por ela. Olha que bonito. Se você, né, está longe de alguém que você ama, que você gostaria de estar mais próximo, mas você não pode estar, reza por esta pessoa e pense nela. E só de você trazê-la no seu pensamento, você já está em oração por esta pessoa. E isso já é um momento de união de vocês. Não que seja uma união física, a gente quer estar fisicamente juntos. Mas mesmo não podendo estar fisicamente juntos com a pessoa que você ama, só de você pensar nela, só de você trazê-la ao seu pensamento, isso já conta como uma oração. E já conta também como uma união, uma união de almas, né? Então que nós possamos guardar para hoje este pensamento maravilhoso de Santa Teresinha e trazer no nosso coração todas as pessoas que a gente ama e que estão distante de nós, mas que nós podemos rezar por elas através deste pensamento maravilhoso. Nós encerramos com a oração final. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração de Santa Teresinha para alcançar uma graça. Santa Teresinha do Menino Jesus, que na vossa curta existência fostes um espelho de angélica pureza, de amor forte e de tão generosa entrega nas mãos de Deus. Santa das rosas, trilhastes a pequena via da humildade e da submissão à vontade de Deus. Ensinai-nos, ó Santa Mestra, doutora da Igreja, o caminho da santidade que nasce da escuta da Palavra de Deus, da realização das coisas simples e sem importância aos olhos do mundo. Nós vos pedimos que continueis a cumprir vossa promessa de fazer chover rosas de graças e bênçãos sobre o mundo. Ansiamos por rosas, muitas rosas do vosso jardim. Repartir conosco as graças que recebeis de Deus Pai. Intercedei por nós junto a Ele. Por vossas preces, venha o Senhor em socorro de nossas necessidades. Agora que gozais do prêmio de vossas virtudes, volvei um olhar de compaixão sobre mim, que plenamente confio em vós. Fazei vossas as minhas intenções. Dizei por mim uma palavra àquela Virgem Imaculada, de que fostes a florzinha privilegiada. A Rainha do Céu, que vos sorriu na manhã da vida, rogai a ela que é tão poderosa sobre o coração de Jesus, que me obtenha a graça porque nesta hora tanto o anseio. Faça agora o seu pedido da sua graça para a Santa Teresia. E que a acompanhe de uma bênção que me fortifique durante a vida, me defenda na hora da morte e me leve à eternidade feliz. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto